Oi, aqui é a Isis do Coisa de Fotógrafa. E eu sempre recebo perguntas tipo, como você deixa suas fotos tão clarinhas? Que preset que você usa pra deixar sua foto assim? Que lente que você usa pra dar esse desfoque? Coisas desse tipo. Como eu sempre tento repetir aqui, não tem uma resposta pronta. O resultado final é a união de muitos elementos e muito estudo também. Não é mole assim. E um desses elementos que influenciou muito no meu estilo de fotografia e de dirigir casais, famílias, foi esse livro aqui. Fotografia de casamento Fine Art de um dos meus fotógrafos favoritos, o José Vila. Ele é fantástico e eu te indico que você acompanhe o trabalho dele e estude as fotos dele porque é incrível. E esse livro explica completamente o estilo lifestyle da fotografia de casamento. Como que ele faz as fotos. Ele mostra como que a fotografia de casamento mudou, que não são mais aquelas fotos clássicas, posadas, estáticas, como antigamente. Ele mostra que o clássico dos casamentos tem um toque mais moderno e suave hoje em dia e explica como funciona. Até se você não quiser ser fotógrafa de casamento, assim como eu não quero, eu recomendo que você leia esse livro e tenha ele em casa. Nesse livro, ele conta vários dos seus segredos para ter um senso mais estilizado de composição, luz, design das imagens. A fotografia dele é basicamente com câmeras de filme, mas, novamente, você não precisa fotografar em filme para ler esse livro. Ele tem lições muito importantes que vão te ajudar na fotografia, tanto analógica quanto digital. Ele fala sobre como expor para as sombras, como usar grandes aberturas como 1, 2, 1, 4, até o próprio 1, 8 mesmo, que é o medo de muita gente. Como que usa a luz natural, como fotografar com uma luz ruim, como preparar uma pose natural e simples. Sério, esse livro é fantástico, é uma das minhas grandes dicas. Enfim, não deixe de ler e digita aqui nos comentários para mim, escreve aqui se você gostou dele, se você vai comprar, o que você achou e se você tem algum livro que gostaria de me ver falando sobre. Então é isso, meninas. Clica no joinha aqui e assina o canal para você não perder nenhum vídeo, tá? Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho